Boa noite, está a concluir o Prometendo Rally de Marrocos, um dia muito puro com a aprendizagem na areia, atascámos mais, como eu dizia-te vezes, foi um dia muito puro, morámos sempre a sete horas no setor todo, mas estamos aqui, estamos prontos para amanhã e com certeza que amanhã irá correr melhor. Boa tarde, dia duro, mas tudo feito e cá estamos, concluímos dentro do tempo, não realizamos nada, um bom dia de aprendizagem, venham mais. Olá, boa noite, hoje foi uma etapa típica do deserto, com tudo o que o todo terreno tem direito, a etapa começava com 80 km completamente a fundo, depois tínhamos uma travessia de 30 km de dunas no Erdoxagaga, depois tínhamos mais cerca de 20 km de umas dunetas chatas, depois tivemos um bocado de feche-feche, no final tivemos muitíssima pedra, enfim, uma etapa que o todo terreno tem direito. Da nossa parte as coisas correram bastante tranquilas, atravessámos as dunas sem maior dificuldade, sempre numa toada tranquila e devagar, tivemos lá dois pequenos atascantes Ecos, perdemos lá um bocadinho de tempo, também o David tinha que aprender como é que se atasca um carro, não é que eu tenha feito propósito para isso, mas a verdade é que ele também precisava de aprender e aprendeu, e a etapa correu relativamente tranquila, da nossa parte não tivemos nenhum maior problema, e portanto, prontíssimos para amanhã, para mais 350 km e uma travessia do Erdoxagaga, que é sempre uma travessia gira e portanto esperamos que amanhã corra igual a hoje. Boa noite, está concorrido o dia, foi bem, foi um bom dia para a aprendizagem e para a naflexão, e pronto, como o Paulo já disse, correu bem, tivemos só dois pequenos calços, amanhã 350 km. Até amanhã! Tchau!